Fala, galera! Jonathan Cavalcante na área e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise sobre a influência tática de João Ricardo no gol do Ceará. Um goleiro que tem melhorado ao longo dos anos e se tornou uma peça fundamental na meta alvinegra. Para você conferir toda essa análise, como o João Ricardo influencia na equipe alvinegra, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Então, vamos juntos! O João Ricardo é um goleiro de 1,88m, tem boa envergadura, o que facilita, por exemplo, a sua reposição de bola com os braços. Ele consegue colocar a bola a uma grande distância com muita força e velocidade e sem perder a direção, que é muito importante para que o passe seja assertivo. Com os pés, ele tem melhorado bastante, principalmente depois da chegada do Lúcio Gonzalez, a gente vê uma melhora considerável. Por exemplo, ele tem buscado fazer passes de velocidade com mais força, mas com um direcionamento bem assertivo. E isso passa também pela primeira fase de construção, que o Lúcio tem dado muita ênfase. O Ceará hoje tem muito repertório na saída de bola e o João Ricardo é uma peça importante nessa construção. Então, ele vai buscar muitas vezes o passe em diagonal, na direita, para o Lima, e aí essa bola tem que ter força, velocidade e direção. Mais uma vez, agora, uma bola num corredor central, força, velocidade e direção. Então, a gente vê que é um trabalho que passa muito pelo Lúcio, mas que vai incorporando ao João Ricardo, que ele vai se tornando um goleiro ainda melhor com o trabalho com os pés. A gente vê que ele passou por uma evolução ao longo dos anos, tem um melhor critério hoje quando recebe essa bola, principalmente pressionada. A gente vê o Gabigol saltando pressão nele e ele não se afoba, ele não vai dar aquele chutão de qualquer forma. Ele vai receber, domina o passe, mapeia o ambiente e procura o jogador para fazer esse passe. Contra o Santos, a mesma coisa. A ideia está aí. Domina essa bola, vai ser pressionado pelo atacante do Santos, tem a opção de passe curto, ele opta por fazer esse passe curto e já se coloca para receber um passe de retorno. Já recebe, domina, mapeia o ambiente e aí escolhe a melhor opção de passe a ser realizada. Então, a gente vê que é um goleiro que hoje constrói um pouco melhor sob pressão. Tem alguns momentos que não tem linha de passe, não tem nenhum companheiro próximo. O chutão vai ser o mais indicado e ele vai optar, claro. Se você está gostando dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal, porque é muito importante. Deixa o like, deixa o like para a gente ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do Volzão. Outra virtude muito importante, já no aspecto defensivo que o João Ricardo possui, é o gerenciamento da profundidade. Isso é muito relevante para uma equipe como o Ceará, que joga em bloco médio ou alto em alguns momentos da partida, que vai ter a sua última linha muito próxima da linha de meio campo. Então, você vai ofertar ao adversário um espaço muito grande no seu próprio campo. Então, o goleiro ter essa percepção de cobertura, de sair para proteger e evitar que esse adversário ataque esse espaço vulnerável, é muito importante. E a gente vê que o João Ricardo tem essa noção. Por mais que ele não seja um goleiro que jogue adiantado, ele é um cara que fica ali dentro da grande área, mas sempre ligado para fazer essa cobertura e ajudar os seus companheiros. Nos cruzamentos, ele se mostra muito seguro. Tanto para sair do gol, um cara que sai muito seguro, com os punhos muito bem fechados para fazer a defesa. E quando essa bola passa um pouquinho, ele consegue dar um tapa sempre tirando próximo da grande área. Também com um soco. Ele fecha os punhos e dá um soco e sempre buscando tirar essa bola da grande área. As defesas, ele se destaca pelas defesas altas. Essa bola já é um pouco mais próxima ao ângulo. É um goleiro que faz muito esse tipo de defesa. Os jogadores atacantes tentam tirar ao máximo do João Ricardo pela sua envergadura. E a gente vê que quando essa bola vem alta, ele utiliza muito bem os apoios, as pernas, para o quê? Ter impulsão e aí chegar firme, chegar bem inteiro na jogada para ir fazer essa sua defesa. Geralmente, ele faz essa defesa de mão trocada. E aí um aspecto dessa defesa de mão trocada é a capacidade que ele tem, por exemplo, de não só deixar o braço lá, deixar o braço duro, mas ele aplicar uma força para deslocar essa bola para uma rota bem longe dos atacantes. Isso é muito importante porque você não dá rebote no pé do atacante. Você não dá rebote próximo da grande área. A gente vai ver aqui nesse lance contra o Pedro, contra o Flamengo, como a envergadura dele, aplicando a força e colocando essa bola para esse canteio. É um goleiro que tem boas quedas laterais, consegue, quando a bola vem rasteira, cair no tempo certo, tem boa velocidade. E também um aspecto que eu valorizo muito no João Ricardo, que é o seu poder de reação. A gente vai ver que ele é um goleiro que se destaca muito por isso. A bola mudou de rota. Ele rapidamente tem a percepção e a execução do movimento acelerado para que ele possa interceptar de alguma forma esse lance e impedir que o atacante finalize. Isso aconteceu e acontece muito nesse campeonato brasileiro. Aconteceu duas vezes contra a equipe do Flamengo. E isso, com toda certeza, é uma característica muito importante que tem evitado muitos gols a serem sofridos pelo Ceará. Se você gostou aqui, deixa o like, que é muito importante para a gente ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do Vozão. A gente vai ficando por aqui. Vou deixar aqui dois cards do Vozão para vocês maratonarem aqui no canal do Jogo Direto. Até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!